Fala galera, aqui me fala é o Azulad Gamer E eu estou com mais um primeiro vídeo aqui para provar a verdade Que aparece minha voz E o vídeo de hoje aqui vai tocar o Midefall Speedworks É um jogo que tem para PC Exclusivo de PC na verdade Deixa eu julgar o meu aqui Isso Vou deixar assim Vocês podem escutar e falar Eu não estou falando horrível, só para avisar Eita Como é que eu posso dizer? No primeiro vídeo, né Passa lá no canal VivoFox Canal 8bits Passa lá E se vocês quiserem baixar Se vocês quiserem ver Não, não baixe aqui Não baixe aqui lá para ver, só para avisar É um canal fechado Eles fazem pedir você bastante dinheiro Passa lá no canal do 8bits Que eu acho que é um canal Ele tem muito legais, mas eu gosto E eu vou postar aí Vídeos e jogos Se vocês quiserem ver na descrição E eu vou postar perguntar E eu vou postar perguntar Não se diz Estou gravando porque Estou com 5 milhões de internet que eu tenho Quando eu estava gostando de dizer melhor Desse livro E HD E essas coisas Não dá, não dá 5 mega, vocês querem fazer o que é né Então Eu queria saber esses avisos Ahn Passa lá no canal do blog Já falei isso Já falei Nossa, eu acho que Eu acho que é um outro povo aí Desde o 3 anos eu nunca vejo isso Né Acho que não Então Eu vou passar a próxima vez Eu sei que mais vídeo antes foi muito ruim Fazendo vídeo caseiro lá, né? A menina criou a porta Meu Deus, o que eu tava deixando Eu não sei Eu não sei Por que eu não esqueço esse vídeo ainda, cara Meu Deus, eu não tenho jeito Meu Deus, eu não tenho jeito Meu Deus, por que eu não tenho jeito O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Hum O melhor vídeo que eu tenho no meu canal Opa Acho que eu tô tirando os F10 Ali embaixo, se eu tiver pra tirar o negócio vermelho ali embaixo, valeu É o F10 Acho que Acho que eu tirei Eu não sei, mas Tá ali já gravado Não sei Eu vou montar os F10 اء Obrigado.